Música Comissão Especial de Estudos que analisa os impactos da Copa do Mundo aqui na cidade de Campinas fez sua primeira reunião. Veja como foi. A reunião contou com a participação de autoridades envolvidas diretamente na infraestrutura e logística durante os eventos relacionados com a Copa do Mundo que acontecem em Campinas. Para o assessor jurídico da Secretaria de Esportes, Marcos Mendes Sá, a escolha da cidade pelas seleções da Nigéria e Portugal colocou Campinas em destaque mundial. São esperados cerca de 20 mil turistas e ao menos 400 jornalistas portugueses. A escolha de Campinas vai somar e muito para o esporte de Campinas, para o esporte da região, de toda a região metropolitana de Campinas. E é um grande incentivo para os jovens, para as outras pessoas a praticarem mais esportes e também demonstrar para o mundo a capacidade que Campinas tem de atrair investimentos. O secretário de Turismo, Samuel Rossílio, afirmou que os principais legados para Campinas são as estruturas físicas montadas para receber as seleções e o aumento do turismo de negócios. Atualmente, a cidade ocupa o nono lugar no segmento em âmbito nacional. Esse trabalho deixa um legado, acho que é importante a gente destacar isso. O legado, não só um legado material, que é o legado dos equipamentos, os dois campos que foram feitos, estão aí em padrão FIFA. Mas o mais importante, que é o objetivo da cidade. Nós hoje estamos inseridos, quer dizer, Campinas já é uma cidade importante, mas na Europa, pelo menos, nós podemos, e na África, nós podemos dizer que a gente está conseguindo divulgar o nosso potencial. Então, o que essa cidade tem de melhor, o que ela tem de mais, que pode oferecer, que são a sua cultura, é a sua tecnologia, é o seu povo. Então, isso está sendo muito positivo. Sobre o trânsito durante os dias de jogos, o assessor executivo da Indec, Walter Anconi, afirmou que estão sendo estudadas ações para garantir tranquilidade e segurança. Nós estamos acompanhando esse desenvolvimento para ver a necessidade de reforço, principalmente em função dos horários que vão ser liberados as pessoas do trabalho. Os jogos são, em geral, às 17h, às 16h, 16h, 17h, e se as pessoas forem liberadas a meio-dia, aí a necessidade de reforço não se justifica. Mas se realmente essa liberação for muito próxima dos horários dos jogos, isso vai ser estudado. Para o presidente da comissão, o vereador Paulo Galtério, a reunião cumpriu com o objetivo. O papel da comissão é esse, é o papel de saber o que está acontecendo. Nós, vereadores, no nosso trabalho, eu sempre digo, fiscalizatório, dentre outros, o que acontece? Nós, efetivamente, temos esse trabalho de saber o que está sendo aplicado, quanto está sendo aplicado e como está sendo aplicado. O papel da comissão é esse trabalho de saber o que está sendo aplicado.